Música Alô rapaziada, tá tudo bem? Boa tarde, vai começar o jogo, vamos lá Caio. Vamos lá, dá uma pitinha aí pra gente. Apito o árbitro, começa o jogo, aqui começa o nosso programa, né? É isso aí. Começa o nosso programa, rapaz, tá tudo bem com você? Tudo certinho, graças a Deus. Feliz com o Corinthians, o Coringão tá bem. Ah, o Coringão tá bem. Você tá feliz da vida, isso é bom, isso é bom. Bom, hoje você vai ficar por dentro aqui do que aconteceu no jogo entre Mirassol e Red Bull. A gente vai mostrar já já pra você. Palmeiras joga pela Libertadores, já está na Argentina, vai pegar, sabe quem? O time do Papa. O time do Papa anda tão mal que mesmo com todas as orações, o time tá lá embaixo, né? Lembrando também que a nossa promoção no livro foi estendida até amanhã. Não deixe de participar, nós vamos entregar duas edições. O Caio vai mostrar pra você aí. Mostrar aqui, ó. São os Derbys entre América e Rio Preto. E é um livro com muitas histórias. Matei a saudade de um bocado de gente que eu conheci aí, revendo um pouco esse livro. Bom, você pode mandar uma frase usando o nome do programa. As duas mais criativas serão as vencedoras amanhã. Participe com a gente. Manda sua corneta, sua sugestão, sua pergunta pra mim e pro Caio. Quero saber o que é que você está achando do nosso programa. É importante você participar. Manda aí pelo nosso SBT Zap. Nosso número é 18991437891. Bacana? Tudo certo? Já te cumprimentei. Tá tudo certo? Vamos que vamos. Paz, e o Mirassol ontem? Esperavam a vitória do Mirassol e não deu, Caio. Foi resultado magro, dá pra reverter, mas ruim perder desde casa, né? É, ruim perder, né? Porque tá em casa, perde o jogo e tal. Mas pra você que está junto com a gente agora aqui no SBT Esportes, vamos ver realmente como foi esse jogo ontem na cidade de Mirassol. Com 5 mil ingressos disponíveis para serem trocados por garrafas PET, a torcida do Mirassol lotou o estádio José Maria de Campos Maia. E logo no primeiro minuto, os torcedores do Leão já levaram um susto depois da tabela entre Pio e Aderlan do Red Bull Brasil, mas o goleiro Matheus Aurélio espalmou. E foi só um aviso de que ele iria trabalhar e muito na partida. O time de Campinas dominou nos primeiros 20 minutos, bombardeando o gol do Mirassol, como nesta jogada, que terminou com Ítalo batendo forte. E mais uma vez o goleiro de apenas 19 anos estava bem posicionado e fez a defesa. Aos 21 minutos, Marquinhos, de frente para o gol, perdeu a chance de abrir o placar para o time da casa. O Mirassol parecia que estava dominando a partida, quando aos 38 minutos, numa jogada que parecia perdida, o camisa 10 Ítalo marcou para o RB 1 a 0. No final do primeiro tempo, o Mirassol ainda tentou reagir neste contra-ataque de Marquinhos e Mailton. No segundo tempo, o time de Campinas aproveitou a vantagem no placar e não se preocupou muito com o tempo. Aos 25 minutos, Aderlan perdeu a chance de ampliar o placar e chutou na trave. Do outro lado, o Mirassol também perdeu chances. Já no final da partida, o Leão pressionou. Aos 43 minutos, Carlão sofreu falta na entrada da grande área. Simeão foi para a cobrança e chutou mal. Final de jogo, Mirassol 0, Red Bull Brasil 1. O nosso equipe fez um bom jogo, na minha opinião. O professor pede para mim se movimentar bastante, pegar na bola e criar boas situações perante o adversário. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu finalizar em gol, mas temos tudo para poder reverter essa situação diante de uma equipe bastante qualificada. Tem essa semana para descansar, para treinar e no próximo jogo a gente possa dar o nosso melhor. Agora, o RB Brasil joga por um empate em Campinas na próxima segunda-feira. O vencedor do Troféu do Interior garante uma vaga na Copa do Brasil em 2020. Oportunidade que os dois times querem aproveitar. A gente sabe do que vai enfrentar em Campinas. Sabe que é uma equipe muito forte, num domínio técnico muito bom. Trabalha muito bem a bola, tem jogadores de muita qualidade. Mas a gente vai trabalhar durante a semana, vai conversar. Nós não temos muitos atletas, como você já falou. Mas eu creio que, através da vontade, da disposição, eu acho que nós temos condições de ir lá e fazer um bom jogo. E aí, em consequência do bom jogo, você pode alcançar a vitória. É, vamos torcer para que o Mirassol possa encontrar essa vitória, né? Agradecer a nossa querida Joyce Cremonés, que fez essa matéria para a gente, Mirassol. E o Mirassol perdeu por 1x0. Realmente é ruim quando você sai perdendo por 1x0 no mata-mata. Não é legal, não é legal. Mas também não é de todo ruim, vamos dizer assim, porque você tem mais 90 minutos para decidir. Depende de você, né? Então, eu acho que o Mirassol tem futebol para chegar lá e, de repente, fazer 1x0, ir para os pênaltis, ou até 2x, quem sabe. É, o resultado, Hernandes, foi para o melhor time dos quatro que estão disputando ali o troféu interior, né? O Red Bull é o time que teve a campanha mais bem feita na fase classificatória do Paulista, ganhando de equipes da capital. E a gente sabia que era um adversário muito duro para o Mirassol, que não fez um campeonato Paulista muito bom. A gente viu ontem o jogo com o Red Bull pressionando muito mais fora de casa, propondo um jogo fora de casa, o que é complicado. A gente vê aí que o Mirassol sempre estava jogando no setor defensivo. E tem o Igor, né? Que é um jogador que faz a diferença, que realmente é um diferencial ali do Red Bull. E acho que agora vai ficar difícil para o Mirassol. O Mirassol vai ter que conseguir reverter um resultado difícil jogando num campo onde o Red Bull costuma propor o jogo, costuma ter mais poste de bola, ser mais ofensivo. Compre e compre o Mirassol. Não está perdido, perdeu pelo resultado mínimo, mas é bem difícil. É difícil, não é fácil não jogar contra o Red Bull. O Red Bull, que você falou, é uma grande equipe, uma equipe que joga direitinho, né? Então é complicado. Agora, aquele chute do Adelana Travis, aquela entra... Aí ia ficar difícil. Não, não dava para reverter, não dava para reverter. Mas ainda dá para reverter. Vamos lá, Mirassol. Já está apostando em vocês aí. Até porque o critério do gol fora não funciona, né? É, não funciona mais. Então, acho que... De repente, o Mirassol faz um golzinho lá, segura o jogo, ganha de 1 a 0, vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis e acabou. Está tudo aberto. Vamos torcer para isso, Concei. Com certeza. Vai para os pênaltis, ganha nos pênaltis. Vamos torcer para isso. Vou dar um recadinho, viu? Fica aí, porque tem tanta coisa boa hoje no programa. Vai lá. Agora nós vamos continuar aqui. Mas eu sempre gosto de falar para você que está em casa. Olha, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa, o seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra, sabia? Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.aiaanap.com.br. Profissional especialista, é sinônimo de segurança para a sua obra e olha, muita tranquilidade para você. Sabe quem é que está fazendo aniversário hoje? Estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo, o Rafa me alertou ali na redação. Jogava muito, jogava muito. Ah, jogava bola, hein? Eu acho que jogava muita bola. Maluco, a gente sabe, a gente está mostrando aqui a foto. Essa é a fera, apelidado por Animal. Osmar falava isso. Exatamente. Osmar falava isso. Edimão da Animal, um dos maiores ídolos da torcida do Palmeiras. E ele está fazendo aniversário hoje, 48 anos, é isso? 48. Acho que 48 anos. Temperamento dele explosivo, esse estilo avassalador, mudaram o apelido, ajudaram esse apelido a ser quase um sobrenome para esse jogador. Ele é um dos maiores jogadores da década de 90, onde mostrou a sua irreverência, a sua genialidade pelo Vasco, onde também foi ídolo. O Animal também brilhou na Fiorentina da Itália, passou pelo Nápoles também da Itália e disputou a Copa de 98. Então nós, aqui do SBT Esporte, desejamos felicidades aí para o Animal. Toda felicidade para o Edimundo, jogou demais, ídolo do Vasco, do Palmeiras. Eu lembro muito do Edimundo, claro que além dos gols, de duas ocasiões clássicas. A primeira, a reboladinha que ele fez jogando aqui no Brasil, que ficou clássica, tirava assalto dos adversários e sabia fazer gol. Era irreverente, muita personalidade. E a segunda, na Copa de 98, na final contra a França, o Brasil perdendo de 2x0 para a França, o Zidane caiu no campo. Caiu no campo, começou a catimbar o jogo. Em vez do Brasil continuar com a bola, não dar a bola pelo fair play, o Rivaldo foi lá e jogou a bola para fora. Edimundo acabou com ele. Não é para jogar a bola para fora, estão perdendo. Nossa, quem quiser procura na internet, que o vídeo é interessante, mostra o nível de competitividade dele. O Brasil estava perdendo na final de Copa. O Edimundo é o seguinte, era o típico do jogador que quando entrava em campo queria ganhar, não aceitava perder. E isso é bom, porque na verdade o jogador tem que ser assim mesmo, tem que entrar para ganhar. Tem que jogar do que? Ele é mais acomodado, o Edimundo não era acomodado, ele queria ganhar o jogo. Não importa se ele tinha que bater, se ele tinha que apanhar, mas o negócio dele era ganhar o jogo. Então por isso ele foi um dos grandes jogadores mesmo dessa época. Não, jogou demais. Joga muito, joga muito. Portanto, na Europa ele teve uma passagem boa, na Itália também, mas não foi aquele jogador de primeiro nível. Agora no Brasil não tinha para ninguém. Aquele Vasco que ele jogou. Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras. No Palmeiras também fez gol para caramba. Eu lembro daquele gol de falta dele, quase do meio campo, que entrou na gaveta. Ele já estava com 30 e poucos anos já jogando no Palmeiras. Fazia diferença. Escalava ele no ataque e ele fazia diferença. Fazia diferença. Grande jogador, grande jogador. Não podemos negar. Bom, a gente vai para o intervalinho, você sabe o intervalo aqui, bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e tem muito mais para você aí em casa. Já, já. Rapaziada, estamos de volta e a gente abre aqui o segundo bloco falando do verdão, do seu Palmeiras. Você que está em casa aí, torcendo para o Palmeiras, hoje tem realmente a Libertadores. E o Palmeiras enfrenta o São Lourenço pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo vai ser às 7h15 da noite em Buenos Aires. Verdão tem 100% de aproveitamento da competição continental. Não perdeu para ninguém até agora. E vai buscar a terceira vitória contra o time do Papa. Então, nós vamos ver agora, comigo aqui no telão, junto com o Caio, como foi a preparação do Palmeiras. O time de Felipão terá dois desfalques certos. Ricardo Goulart ficou no Brasil para evitar desgaste físico e Gustavo Scarpa foi liberado por conta da morte da avó dele. Mike e Diogo Barbosa devem ganhar chances na equipe titular. O zagueiro Luan já está recuperado do estiramento muscular e também poderá pintar como novidade. Já o companheiro de zaga, Gustavo Gomes, passou a ser dúvida por conta de dores no tornozelo. Bom, e quem falou sobre essa preparação do Palmeiras foi o lateral esquerdo, Diogo Barbosa. Ele falou sobre a vontade e a pressão de vencer uma Libertadores e sobre também o corte do Ricardo Goulart, que não vai jogar hoje. Vamos ver. Quando você disputa uma competição várias vezes, você vai criando casca. Eu acho que esse grupo tem grandes jogadores, jogadores experientes. Acho que nós chegamos até a semifinal na competição anterior e isso nos deu casca. Acho que nós chegamos para esse ano bem mais experientes do que os outros anos. Acho que mantivemos a nossa base, que foi importante. Os grandes jogadores, os jogadores que teve um grande destaque no ano passado continuaram e isso foi de muita importância para nós. Durante o ano a gente estava meio instável e começou a crescer no momento certo. Então a gente está num momento de crescimento ainda, tendo atuações melhores do que no início do ano. Então isso nos dá uma vontade maior para que a gente possa fazer um ano melhor dessa competição, que é uma competição que nós todos, é o sonho de todo jogador brasileiro. É uma competição grande. Então nós estamos muito esperançosos para conquistar esse ano a Libertadores. Em relação ao Goulart, o Goulart está seguindo um cronograma. Acho que já estava previsto isso. Acho que ele teve uma cirurgia no joelho, então a gente tem que ter um pouco de cautela com ele, calma. Acho que ele está voltando aos poucos a jogar o futebol. Então, ainda mais agora que está tendo muitas partidas uma em cima da outra. Então, para dar uma tranquilidade para ele, para o joelho dele ficar mais confortável para ele jogar. Então, deram essa segurada nele. Então, vai ser importante isso aí para ele, porque lá na frente ele vai dar frutos bons para nós. Certinho, Diego. Certinho, Diego Barbosa falou bem. Acho que é isso mesmo. Tem que dar o Ricardo Goulart. A gente sabe que ele veio de uma contusão, de uma cirurgia. Ele tem que dar uma amenizada mesmo nesses jogos. Ele está jogando quase que todos os jogos do Palmeiras. Agora, uma outra coisa interessante, Caio, que a gente tem que discutir aqui, é que o São Lourenço está numa fase tão ruim no campeonato argentino. Terrível. Terrível. Ele não ganhou um jogo ainda esse ano. Ficou em 22º no campeonato argentino, que o Racing venceu. Está numa fase terrível. Realmente, o Palmeiras tem que se aproveitar disso. Tem que se aproveitar disso. Está certo que é dois desfalques e, como é que eu digo, de grandeza, de importância. Mas não vai fazer falta para o Palmeiras, não. Devido ao adversário. Eu acho que o adversário é muito fraco. Exatamente. Eu acho que é até legal, Hernandes, o Palmeiras. Até para a gente ver o que o Palmeiras vai produzir, sem esses dois atletas que estão jogando uma temporada muito boa. O Goulart e o Scarpa, que não vão para o jogo. São os dois artilheiros, até, do Palmeiras. E o Dudu joga, que já é uma peça importante. Daverson também deve jogar. A gente fala assim, joga, mas a gente não sabe. O Felipão, geralmente, fecha o treino. A gente não sabe o que ele vai escalar. Mas a gente imagina que o Dudu deve jogar. No meio, ali, Lucas Lima. E ali, na direita, que está a dúvida. Pode ser Zé Rafael, pode ser Felipe Pires. A gente não dá para saber ainda. Mas eu acho que, assim, o Palmeiras tem mais time. Joga fora de casa, mas contra um São Lourenço totalmente baqueado pela temporada. Quase não ganhou no ano. O único destaque do São Lourenço, que até o Santos e o Grêmio chegaram a sondar no começo do ano, é o Bland, que é o centroavante do time, que é um bom jogador. É um jogador que faz gol, jogador alto, cabeceia bem. Tirando ele, o time é mediano. Acho que o Palmeiras deve conseguir uma vitória. Claro que não é fácil jogar fora de casa. Jogar em Buenos Aires, no Evo Gasômetro. É um estádio, assim, bem acanhado, bem pressão. O time coloca muita pressão jogando na bola alta. Mas eu imagino que o Palmeiras tem mais time. Vamos ver o que dá. São Lourenço tem segundo no grupo. O Palmeiras tem seis pontos e o São Lourenço tem quatro. Acho que o Palmeiras consegue a vitória. É uma competição a Libertadores que o Palmeiras prioriza. O Palmeiras quer ganhar uma Libertadores. Então, acho que como o Palmeiras quer ganhar o Libertadores, com o elenco que tem, tem que vencer o São Lourenço lá. Tem que vencer e acabar com essa história. Aproveitar o momento com o São Lourenço. O Palmeiras, que não está bem, tem que ganhar o jogo. Bom, o TJD puniu o zagueiro do Santos, Gustavo Henrique, e o meio campo do Palmeiras, o Moisés. Os jogadores ficaram fora por quatro partidas, ou seja, não jogaram mais pelo Paulistão. Adeus, Paulistão, para os dois. Eles se envolverem em uma confusão. Naquele clássico, acho que você lembra, disputado no dia 23 de fevereiro, os dois clubes se irritaram, os dois jogadores se irritaram. O Palmeiras realmente alega que sofreu retaliações da federação, e que Moisés foi agredido. Então, não deveria receber a mesma punição que o Gustavo Henrique. E o Santos, acho que o caso deveria ter sido resolvido antes. Mais uma vez, as polêmicas extracampo ganham mais espaço. Eu só quero dizer uma coisa para você. Eu acho que o Gustavo Henrique vai fazer muita falta para o Santos. Muita falta. É o zagueiro titular do Santos, se não bastasse isso. Ele é o capitão da equipe e não jogando vai fazer falta. Já fez falta nesse último jogo, vai continuar fazendo. Mas tanto o Santos como o Palmeiras estão tentando reverter essa decisão do TJD. Exatamente, Hernandes. Eu acho que é assim, a punição foi branda inicialmente. De um jogo, ali pela situação, o Gustavo Henrique agarra a camisa do Moisés, o Moisés enforca o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique dá um soco no rosto do Moisés. Acho que assim, se a gente não punir esse tipo de caso, o pessoal vai achar que pode fazer. Então tem que ter a punição. Agora, o tempo da punição que é totalmente errado. O Santos e o Palmeiras estão no momento decisivo do campeonato. O jogo foi, acho que faz mais de um mês. Sabe? Por que não julgaram isso antes? Por que já não resolveram isso e deixaram agora para o momento decisivo? É tão ruim para o Palmeiras quanto para o Santos perder os dois jogadores, né? Não dá para entender, né? Porque se eles foram punidos, já dá lá o que é? Três jogos, quatro jogos, já faz. É. De uma vez só, de uma tacada só. E na verdade, isso acabou não sendo feito. E tem a relação do Gustavo Henrique no Santos também, né? Ele pode ensinar pré-contrato no meio do ano agora, e aí perde um jogo desse, está negociando renovação ainda. Assim, prejudica muito. Eu acho que o Santos sai muito mais prejudicado, porque o Moisés hoje ele é reserva do time que está jogando o Paulista, né? Mas também acredito que o TJD... Não julgo... Isso aí não cabe, acho que é a gente julgar os jogos e tudo mais, quanto pegaram. Mas agora o momento, sabe? O timing que o TJD devia ter tido para julgar esse caso foi muito errado, num momento que não deveria. Verdade, você tem toda a razão. Bom, mas de qualquer maneira, tanto o Santos como o Palmeiras estão prometendo aí mais confusão nos bastidores, principalmente para o TJD. E esse Paulista está desse jeito, né? Está desse jeito. Ou é Varo, ou é TJD. Varo, TJD, vou te contar. Está fora de campo, parece até que o campeonato está mais bonito do que dentro. Exatamente. Está abrigado fora do campo. Verdade, verdade. Bom, você está aí em casa e falou, antes de São Paulo ninguém fala. Ninguém vai falar aqui de São Paulo? Lógico que nós vamos falar de São Paulo. E agora? O Cuca antecipou a sua volta e falou sobre o que ele imagina do tricolor nesta sequência de jogos. Lembrando que ele já estará em campo na decisão do próximo domingo e o Wagner Mancini vai trabalhar com ele. Vamos ver. Então, eu acho que o mais justo, o mais correto de tudo, até para a gente ficar mais fortalecido, é a permanência do Wagner junto comigo, nos treinamentos e posteriormente no jogo também, para os jogadores se sentirem mais protegidos, se sentirem mais fortes, para os desafios fortes que a gente vai ter pela frente. Perguntar para você, Caio, você acha oportuno ele votar agora? Ou seria melhor terminar o campeonato paulista e assim ele votaria? Então, Hernandes, futebol é complicado, né? Quando o Cuca foi contratado e o São Paulo estava naquele momento difícil e tudo mais, todo mundo achou que ele ia salvar. Salvar a pátria, vai chegar, vai mudar o time. O Mancini, perdão, começou a mudar o time, a trazer uma evolução para o time e fazer o time crescer com jovens e tudo mais. Aí acontece o quê? Chega o momento do Cuca sumir. Então, a gente imagina, não sabe se é o melhor momento para o Cuca sumir, é o momento de uma crescente do São Paulo com o Mancini. Então, assim, não tenho dúvida que o Cuca é um excelente treinador, que eu acho que ele vai fazer esse time do São Paulo jogar agora nesse ano, mas talvez manter o Mancini até o final do paulista, talvez eu conversaria para isso. Achei legal isso do Cuca, de manter o Mancini ali na equipe, para os jogadores se sentirem mais seguros e tudo mais. Mas fica a reflexão, né? No momento que o São Paulo está bem, o Cuca chega para pegar o lugar ali do Mancini. Já estava acertado isso, mas é difícil, né? No momento que ele estava controlando o time. É verdade, eu acho que podia ter esperado um pouco, né? Eu esperaria. Para essa classificação do São Paulo ou não, que a gente vai esperar diante do Palmeiras. Estou com você, também não sei se é muito oportuno essa volta dele nesse momento. De repente o Mancini quer escalar o time de um jeito, o Cuca chega lá, vamos fazer assim e tal. Mas vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, e aí? E aí, como que faz? Pode ajudar, claro que pode ajudar, mas a gente não sabe, né? Verdade, verdade. Bom, deixa eu falar do Tietê, que chegou no São Paulo. Olha só, São Paulo tem gente nova lá. O jogador assinou contrato de quatro anos com o São Paulo e permanece em definitivo. Ele visitou o CT da Barra Funda e fez alguns exames médicos. O jogador já trabalhou com o técnico Cuca, o que acabou pesando nessa decisão dele voltar para o Brasil e de jogar no São Paulo. Ele já começará a trabalhar com o elenco, mas no Campeonato Brasileiro ele não vai poder... Aliás, vai trabalhar no Campeonato Brasileiro. No Paulista ele não pode porque não está inscrito, né? Então ele não pode jogar essa fase final. De qualquer forma, eu acho assim, minha opinião, eu pagando muito pelo Tietê, né? Acho que pagou muito caro. 22 milhões? Eu acho um reforço assim, para o São Paulo muito bom, excelente, eu acho que ele joga muita bola. Se ele estiver em alto nível, com ritmo de jogo, atuando ali no meio campo, controlando ali o segundo volante, é um jogador que é motorzinho, sabe? Vai e volta, marca o jogo inteiro, é ótimo o reforço, mas assim, temos que esperar. Na Europa ele quase não estava jogando, estava jogando muito pouco e acho que o Cuca vai ter mais um trabalho aí para preparar ele. Ele não deve ter problema físico, é um jogador tranquilo, magro, mas a gente quer ver como é que ele vai encaixar nesse time do São Paulo, né? Com o Hernandes ali no meio, o Pato agora também que deve reforçar o ataque. Eu acho um bom reforço, mas o valor pago foi alto. É muito alto, né? Foi alto. Eu achei que foi alto. Com um detalhe, ele estava na Ucrânia, estava na Ucrânia e lá não foi muito aproveitado. Agora a gente também não sabe, às vezes o jogador não é aproveitado, não é por ele, porque não está bem. Às vezes porque o técnico, é a opção do técnico. Exatamente. Opção técnica, adaptação, muito frio. Adaptação, exatamente. Tem tudo isso que eu acho que faz diferença numa carreira de atleta, jogador de futebol, né? Agora, para o São Paulino, que está vendo a gente agora, o SBT Esporte, fique sossegado, porque o São Paulo está montando uma boa equipe para o brasileirão, hein? O Hernandes, que está aí, a hora que estiver em forma vai ser uma beleza. Aí você tem Tietchan e Pato, e esses dois garotos que estão na base aí, que são bons jogadores, né? Sim, o time de São Paulo está bom. É, o São Paulo está preparando um bom time para disputar o Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para isso, tá? Bom, e o pessoal da casa? Está mandando mensagens para a gente no WhatsApp do SBT Esporte, tá? 18-991-4378-991. Então, vamos ver quem é que está jogando com a gente aqui. Vamos lá. Rafael Fonseca de Berigui. Alô, Rafael. Como sempre, ótimo programa, Secando Parmeirinha. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Então, esse São Paulo e o Rocha deve estar feliz com a chegada do Tietchan. Deve estar feliz também com o Cuca aí. Sem dúvida. Isso é importante, né? Sem dúvida. São Paulo é um time promissor, é um time promissor. É um time que eu acho que vai fazer um bom trabalho do Brasileirão e tem tudo também para conquistar o Paulista, por que não? Sim. Agora, o Cuca a gente não pode falar muito. Deixa o... Vamos ver, né? Fica meio complicado essas coisas de falar do Cuca. Deixa o Cuca em paz. Deixa ele tocar o São Paulo, tá? Sossegado. Erane Machado, Erane Machado, de Fernandópolis. Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Está com tudo. Vai ganhar o jogo hoje, pode ter certeza. Não tem para ninguém. Palmeiras vai ganhar. Ah, está acompanhando a gente aqui. Show de bola. E hoje, hein? Nossa, que bom, que bom. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Quem mais que está com a gente? Inara, de Andradina. Eu sou apaixonada por esporte. Que legal. Inara, e não é só você. O que tem de mulher que vê o programa esportivo, hoje mudou esse perfil, né? Isso é muito legal, pô. Isso é muito legal. Antes você falava assim, antes você falava assim, não, o programa de esportes, ele é feito para quem? Para o homem, para as pessoas que gostam do futebol. Hoje eu não tenho mais isso, não. As mulheres também ocuparam o espaço dela. Ocuparam o espaço. Estão lá torcendo, cada um pelo seu clube. Você, de repente, vê uma imagem da torcida do Palmeiras, do Santos, São Paulo, Corinthians, você vê lá muitas mulheres no estádio, junto com os maridos. Isso é legal. Isso é muito legal. É muito legal. Acho que tem que ser assim. Esporte é mulher e participando, homem também, não tem jeito. Tem que ser aberto para todos. Acho que isso que é legal. É aqui, ó. Por isso que a Inara, que a Deandina falou, eu sou apaixonado por esporte. Aliás, antes a gente pedia assim, manda a sua carta aqui para o SBT Esporte. Hoje não precisa. Você manda o seu lápis e acabou. Já era. Rapidinho no celular. Não tem para ninguém. E aí eu tenho certeza que a gente sempre vai comentar aqui, a gente vai falar realmente sobre esses assuntos que a gente, que chama a atenção de todos, que é o esporte de forma geral. Isso é que é bom. Ah, a gente tem amanhã, vamos entregar para as duas frases aí, o livro do Derby. Todos os Derbys de América e Rio Preto, escrito pelo Milton Rodrigues e o Vinícius de Paula. Sempre é bom a gente falar dessa dupla aqui que colheram todas essas informações. Teve um carinho especial. Você leu algumas coisas aqui? Leu, deu uma ali. Não, muito legal. Que legal. Muita foto, Hernandes. Acho que é legal também quando a gente fala de esporte, mostrar os times, né? Tem umas fotos recuperadas dos times, tanto do América quanto do Rio Preto. Eu acho que assim, para quem gosta de futebol no interior, principalmente dos tempos mais áureos, né? Do futebol Rio Pretense, acho que vale muito a pena. É muito legal mesmo. O Caio, amanhã nós vamos falar para você que está em casa, amanhã no SBT Esporte, a gente vai comentar um pouco sobre a Série A2, né? A Série A2. Eu quero só antecipar aqui, que nós vamos falar sobre isso, mas você viu quem caiu. Linense caiu na A2. Linense e Nacional. Os dois estão fora. Que pena, né? Eu fiquei triste por Lins, que é uma cidade muito próxima a gente. E sempre a gente via bons jogos lá, né? Sim. E de repente caiu para A2 e agora foi para A3. Quer dizer, vai demorar um tempo para voltar novamente a A1. Esses times do interior, principalmente aqui da região, sentem muito quando o investimento é menor, né? Então, assim, eu falei com o pessoal que mora em Lins e a gente via, me falaram o seguinte, depois que caiu o investimento no Linense, tinha um frigorífico que patrocinava, colocava dinheiro todo ano, o time foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando e está nessa situação aí, né? A gente deseja que o pessoal se reerga e consiga realmente voltar. Eu fui em jogos e links, assisti o Linense, então, assim, da mesma forma que a gente entende essa situação que o dinheiro move, muitas vezes a gente lamenta, né? Porque é um time que tem história. Ah, eu vou ser sincero com você, torci tanto para o Linense ficar, não é legal, né? Deixa eu mandar um abraço para o Fabiano, que é de Marabá Paulista e o José Nunes, que é de Fernandópolis. Alô, FFC! Você sabe que eu narrei por cinco anos em Fernandópolis, sabia? FFC? É. Ah, legal. FFC. Nossa, o Tato, um abraço para o Tato, pai herói. Esse cara fazia uns gols domingo de campo, assim, colocava, batia ela lá na gaveta, rapaz. Show de bola, legal. Show de bola. Carlos Silva. Tem história, né? Carlos Silva, depois jogou no Santos, sabia? Carlos Silva, década de 80. Região, aqui fez um nome, depois a gente vai fazer uma listinha das revelações da região. das revelações e tal. Vamos embora, então? Bora. Vamos embora? Gente, um abraço para você, tudo de bom, a gente volta amanhã com o SBT Esporte falando mais e até, eu acredito, na vitória do Palmeiras. Vai ganhar. Eu já estou lá na frente. Não, está certo, tem que torcer mesmo. Vamos embora, garoto. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente.